Oi pessoal, tudo bem? Então, hoje é terça-feira, dia 29 de janeiro, finzinho aí de férias, né? A última semaninha aí pra aproveitar, porque segunda-feira, no dia 4 de fevereiro, volta as aulas aqui no Rio. Não sei aí no estado de vocês se já voltaram, como é que tá sendo. Então, agora são meio-dia e 20, eu resolvi gravar. De manhã eu não fiz praticamente nada, só recolhi roupa lá do secador e forrei as camas. Meu quarto tá assim de cabeça pra baixo, porque estamos no super, super, super calor aqui no Rio. Tem um sol pra cada um, então não tá tendo condições de dormir em local que não tenha ar-condicionado. E aí a gente liga o ar aqui do meu quarto, né? E a Letícia vem pra cá, que no quarto dela não tem ar. No do Lucas tem, ele dorme lá de boa. Enfim, então, aqui no meu quarto está o colchão dela que eu peguei da cama de baixo. E aí já trouxe e eu coloco aqui do lado da minha cama, é onde ela tá dormindo. Porque eu tava forrando com edredom, com um monte de edredom, fazia uma bagunça danada, um monte de edredom e colcha, isso e aquilo. E acaba que não fica tão fofinho, né? Tão altinho, nem... Não tão altinho, não tão confortável. E aí a gente tirou a cama de baixo dela, trouxe pra cá, ela tá dormindo aqui. Eu tenho roupa pra passar. Olha ali. Ai, gente, essas roupas não têm fim, elas dão cria. Literalmente, porque não é possível. Aqui tá o que eu acabei de recolher, ó. E aí eu vou tirar o que não passa, né? E ali eu acho que só tem umas duas ou três pecinhas pra passar, vou colocar naquela montanha ali. Letícia quer descer pra piscina e eu tenho um monte de coisa pra fazer, eu não sei como é que vai ser. Então, eu vou correr aqui, vou gravar meu dia pra vocês. Espero que vocês gostem. Fique aí comigo. Se você tá chegando agora, ó, já deixa um like pra mim, por favor, e se inscreva aqui no canal, tá bom? Então, fique aí que eu já volto. A Lelê tá ali almoçando e a mesa e a sala se encontram numa superzona. Aqui na cozinha eu tô lavando roupa, estou batendo roupa e agora eu vou fazer um suquinho de melão pra mim, porque eu não tô com vontade de comer comida, tá muito calor. Então, eu não vou comer, vou fazer um suco aqui, vou bater. Enquanto isso, tô descongelando aqui uns peixinhos, vai rolar pra janta, um peixinho no forno. Então, por enquanto é isso, vou esperar as roupas acabarem ali pra poder estender e acho que eu vou descer com a Lelê pra piscina, porque tá demais, gente, tá muito abafado. Não tá aquele solzão aberto. Aqui, pelo menos, não está assim hoje, mas tá mais quente do que ontem, que tava o sol com tudo. Então, eu vou tomar esse suco aqui, vou fazer um copão de suco e é isso aí. Acabamos de descer, agora são 2h10 e olha só o super sol que temos. Gente, da câmera, parece que ainda tá mais fraquinho, mas na vida real tá um calor. Isso, né? E aí eu só estendi uns blusões, né, que eu tava batendo e umas roupas, umas 3 blusas brancas, só estendi. Lá veio a loucinha do almoço e tchau e benço. Vamos pra piscina se refrescar, quando eu voltar... Que filha? Eu tenho um desistrito. E quando eu voltar, a gente... Aí eu passo lá uma vassourinha pela casa, troco o tiro do banheiro com o direito da cozinha. E que é mais... Ah, eu tenho que ir no mercado também. Passar no mercado. E norte tudo. Então, vamos primeiro refrescar a alma aqui. Tá fresquinha agora? Sim, minha piscina, gente, olha isso. Tá vazia, ó. O cantão ali, tá vendo? Eu dou até pé. Mas agora já ligou pra encher, devem ter fazendo alguma coisa aqui, não sei o que que é não. Eu quero que fique pra sempre, que daí eu vou até pé. É, e a Letícia dá pé, ó. Porque tá baixinha. Na verdade, eu só dou pontinha. Mas é assim pro pé. É, mas já tá a cabeça toda pra fora, né? Tá bom. É bom. E é bom que eu não preciso ficar assim, ó, gente. Segurando. Tá raro. Oh, delícia. Oi, gente, quando a piscina tá cheia, eu faço isso, ó. E daí eu vou direto. Afunda, né? Mas assim a gente não vai. Nem dá. Então, saímos da piscina, acabamos de tomar um banho. Gente, tá muito quente aqui, tá muito quente mesmo. Ó, a Lelê tá aqui. Diga oi. Oi, gente. Lelê tá com o canal. Vou deixar aqui embaixo o link do canal dela pra vocês estarem se inscrevendo lá também. Olha aqui, gente. Né, filha? Deixa eu mostrar pra vocês. Hum. Tem um vídeo já. Me ajuda, gente. Falta pouquinho, olha. Tô com 9 inscritos. Falta pouco. Hã? Fala alto. Ah, tá. Falta pouco. Eu quero chegar a 20 inscritos. Para alcançar. Minha mãe, eu dei 22. Ou 23. 23 mil, filha. Doidinha. Mas você vai chegar. Você vai chegar lá. Tá bom? Beijo, gente. Tchau. Então, agora a gente vai lá no mercado. Tem que comprar umas coisinhas que estão faltando. E o sol tá de rachar ainda. Agora são 5 e meia. Então, vamos lá no mercado rapidinho. Já voltamos do mercado. Já guardamos as coisas. Sim. E descemos. E quem comprou? Quem pagou tudo? Quanto pessoal? Foi você? No mercado aqui. Aqui perto de casa. Eles colocaram 4 caixas. Que você que passa as compras e você que paga, né? Aí fica o saquinho já arrumadinho pra você botar a compra dentro. Você mesmo faz todo o procedimento. Aí só aceita cartão de crédito. Não, lógico. Não fica dinheiro no caixa. Aí aceita débito e crédito. Você faz todo o procedimento. Paga, passa o cartão, enfim. E alguém tava louca pra ir lá usar. E ela foi lá e fez as compras, né filha? Gente, só não pode pagar lá quem compra 200 mil compras. Ah, é. É caixa rápido também. Só pode ir 20 itens. E aí ela tava toda boba porque usou o caixa. Aí eu guardei lá as coisas. Temperei o peixinho pra janta. E descemos um pouquinho. Ai, pra se refrescar. Porque tá feia coisa em casa. Então vamos ficar aqui por baixo um pouquinho. Então pessoal, subi agora. São 5 pras de 9. Tô super atrasada. A gente ficou conversando. E lá embaixo agora tão ventinho maravilhoso. Foi ficando, foi ficando. E acabou. Então não vai rolar o peixinho. O peixinho vai ficar pra amanhã, tadinho dele. Já tá temperadinho na geladeira. Vai ficar lá pra amanhã. Lele, eu vou dar um macarrãozinho com cenoura que eu tenho. Caldinho de feijão. Tem umas carnezinhas ainda ali. De repente eu dou pra ela. Mas ela não liga muito pra carne não. E pro meu marido eu vou fazer uma super omelete aqui recheada. Com mussarela, linguiça. Tem frango, tem carne. Tem tudo aqui dentro. Então essa vai ser a janta de hoje. Tô correndo porque eu tô muito, muito atrasada, gente. E também eu vou fazer acho que uma tapioquinha pra mim com ovinho recheado. Tudo dessa. Até eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Pera aí. Tô fazendo a minha tapioca. Ó, eu coloco a bichinha assim sozinha, né? Pra ela virar. E aqui eu faço separado os ovinhos. Os ovinhos mexidos. Aí é só rechear ela, tampar e mandar ver. Que fica maravilhosa. Ó, prontinha. Essa delicinha. Aí fica ali recheadinha. Eu coloquei uma fatiazinha de queijo. E essa vai ser a minha janta. Depois temos loucinha para lavar. Então agora deixa eu comer enquanto tá quentinho. Então pessoal, acabou que eu esqueci que eu tava gravando o vlog pra vocês. Ontem eu acho que eu mostrei até a hora que eu tava jantando, né? Que eu fiz aquela tapioquinha recheada de ovo. E aí logo depois eu fui lavar a lousa, fui tomar banho. A gente ficou quietinho no arzinho conversando, vendo vídeo. E me envolvi lá com Letícia e tudo. Acabou que eu esqueci de finalizar o vídeo. Então eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar um like. Se inscrever aqui no canal se você tá chegando agora. E compartilhar o vídeo, tá bom? Chama todo mundo aí pro canal crescer. Por favor, me ajuda, tá? Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.